Olá, amigos do Ermil! Aqui você tem sempre uma redação de alta performance para você se inspirar. Você sabe qual é o esquema. Você ouve a nossa redação e copia. Assim você consegue construir suas linhas neurais para construir as suas próprias redações. Vamos nessa! Estamos juntos, ou como diriam os indonésios, Kitabia Sama Sama. O tema de hoje é os desafios para a inclusão do tema autismo em rede nacional para uma inclusão efetiva. Redação sem título. Introdução. Na série The Good Doctor, o bom doutor, da emissora americana ABC, são retratados os desafios enfrentados por Sean Murphy, um jovem cirurgião portador de autismo e síndrome de Savant. Dessa forma, o seriado chamou a atenção para a difícil realidade encarada pelos autistas, além de demonstrar que esses podem ser inseridos no mercado de trabalho, o que promove o desenvolvimento da economia. Sob esse viés, é possível inferir que inserir a discussão acerca do tema autismo em rede nacional mostra-se como uma necessidade para o desenvolvimento do Brasil. Desenvolvimento 1. Primeiramente, é válido ressaltar que incluir o autismo em rede nacional é de extrema importância para a inclusão efetiva, uma vez que discutir o tema na TV aberta contribui para que os autistas sejam tratados de acordo com as suas peculiaridades e diferenças, ao trazer visibilidade em proporção nacional para o tema, o que promove mais justiça, igualdade de direito e inclusão para os portadores de autismo. Dessa forma, é possível inferir que inserir o tema em rede nacional obedece a ideia de Aristóteles de que se deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas igualdades. Desenvolvimento 2. Em segundo plano, há a questão de introduzir o tema em rede nacional, minimiza o preconceito e inclina a sociedade a adotar uma postura mais humana como um todo. Isso diz respeito à necessidade de pertencimento definida por Maslow, que acredita que o indivíduo que não é aceito como parte do grupo ou por outros não desenvolve adequadamente sua autoestima. Todavia, enquanto a rede americana de TV tem dado visibilidade ao tema por meio de seriados como The Good Doctor, A Typical e The A World, A Vida com Joy, a brasileira fica para trás, uma vez que não inclui o tema em rede nacional, o que, somado à existência de escolas exclusivas para autistas, impede a convivência e o contato dos demais com essa temática, o que implica na manutenção do preconceito perante os autistas e afeta a sua necessidade de pertencimento e autoestima. Conclusão É inegável, portanto, que há desafios para incluir o tema autismo em rede nacional que precisam ser resolvidos. Para isso, cabe ao governo, em parceria com o MEC, promover a inclusão de autistas no sistema educacional por meio de campanhas que incentivem as escolas a aceitar autistas de forma inclusiva além das palestras para estudantes que abordam o tema, a fim de que a sociedade se torne mais igual e justa. Ademais, o governo deve, em parceria com o Ministério da Saúde, conscientizar a população acerca do tema, por meio da criação de campanhas de TV aberta, a fim de uma sociedade mais aberta sobre os sintomas, o diagnóstico e o tratamento dos portadores de autismo. Gostaram dessa redação, galera? Por favor, curta, comente e compartilhe. E não se esqueçam que estamos juntos, ou como diriam os filipinos. Kittabersama-sama! Um abração e até mais!